As praias de Manaus são destinos certos para quem quer se divertir nesse verão amazônico. Tem até quem encontra o próprio espaço para fugir da agitação das praias mais conhecidas. Mas é aí que mora o perigo. Perto da ponte Rio Negro, por exemplo, é comum ver carros parados na cabeceira da estrada. Embaixo da estrutura, algumas pessoas se arriscam nessa área de difícil acesso e com possibilidade de ataques de animais silvestres. A praia fica afastada da cidade e não tem uma vistoria adequada. O pessoal vai para o banho aí, gasta mais. Aqui não, o cara vem direto, o carro gosta aqui na ponte, toma um banho, toma uma cervejinha de leve, faça um peixinho, pesca aqui. Porque ontem eu fui para a Ponta Negra lá, na Ponta Negra, fecharam 11 horas da noite lá, todo mundo foi embora. A polícia mandou sair todo mundo lá da praia por causa desse negócio de morte, né, estrupa, essas coisas. Aí nós vim embora. Aí hoje eu estou aqui. Inclusive, cada um desses aqui, os amazonenses aqui, são igual peixe. Caiu na água e sai nadando já. Já nasce nadando, entendeu? Mas em locais mais famosos, o perigo também existe. Aqui na Ponta Negra, os bombeiros fiscalizam a praia e tentam evitar acidentes. E não é difícil encontrar situações de risco por aqui. Quando as crianças ultrapassam o limite permitido dentro da água, os agentes orientam. Eu fico só de olho, né? Eu estou de olho, eu vou lá, estou tempo para verificar como é que ele está, para ele não correr o risco de ultrapassar. O limite, né? Com a extensão da praia, é preciso evitar também que as crianças se percam, como é o caso desse menino. Os salva-vidas localizaram a mãe e ela foi orientada. Segundo dados do Corpo de Bombeiros do Amazonas, de janeiro a junho deste ano, foram registradas 19 mortes por afogamentos aqui na cidade de Manaus. As principais causas desses acidentes são a ingestão de bebidas alcoólicas e também o uso de drogas ilícitas. Por isso, a corporação conta com o efetivo de 10 guarda-vidas para uma média de 7 mil banhistas. Às 17 horas começa o toque de recolher. Geralmente às 18 não é mais permitido a presença de banhistas na praia. Das quatro mortes que houveram aqui, dois foram durante serviço e dois fora do horário permitido. Bebida, principalmente o uso de bebida alcoólica. Tomar cuidado, tomar cuidado, bastante cuidado com seus filhos. Quando vierem à praia, tragam um colete. É bom reunir os amigos na praia, como esse grupo aí, mas é preciso não ultrapassar os limites. Rapaz, a gente não entra na água não, a gente só vem mesmo curtir, só tomar gelada, admirar as meninas aí, que tem demais, né? Graças a Deus que Manaus é top de linha na questão das meninas aí, né? Mas a gente só vem beber, curtir daqui pra casa. O ideal é ter cuidado para garantir a diversão. Atenção é baiada, tá bom, sabe? Eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo, né? É, leva a paixão. O ideal é ter cheio, né?